No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre as atualizações das contratações do Grêmio. Primeiramente, Matheus Vidiacente chegou ontem em Porto Alegre, a gente viu né, que ele estava pra chegar às 18h15 da noite no vídeo anterior que eu trouxe ontem. Eu falei e mostrei a minha ida ao aeroporto, pra quem não viu assista, eu vou deixar no card aqui pra vocês assistirem. Mas ele já chegou e deve ser anunciado e apresentado muito em breve. E inclusive, gurizada, deixa o teu like aí antes de começar este vídeo, beleza? Mais informações também sobre Diego Valoias, que é o Ponta, um atacante lá do Talheres de Córdoba, que, mano, é um dos melhores atacantes da América Latina, segundo o próprio presidente do Talheres de Córdoba. E vamos falar também sobre como está a situação de Hamilton Campas. Mas antes eu quero lembrar vocês para baixar a OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Isso mesmo, gurizada. E eu não estou falando só pelo aplicativo estar patrocinando o vídeo, mas porque ele é um aplicativo muito completo, com notícias, também com jogos para vocês acompanharem em tempo real. E agora está começando a Bundesliga, vocês podem assistir os jogos. Assistir os jogos ao vivo de graça, mano. É só na OneFootball isso. Baixa no link que está na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela também. Então vamos lá, gurizada. Vamos para o início deste vídeo, né? Das informações. Matias Villacente, então, chegou ontem. Ele saiu pelas portas, os fundos, digamos assim, do aeroporto. Ele não veio pela frente, pelo portão de desembarque. E acabou indo para o hotel. Aí você não sabe ainda o motivo, o porquê que aconteceu isso. Mas eu e mais uma galera que estava lá no aeroporto, ficamos mal com isso, né, galera? A gente foi para lá, ficamos um tempo esperando e ele não apareceu. Mas Matias Villacente já está em Porto Alegre. Já será anunciado em breve pelo Grêmio. E também teremos a apresentação dele. Outra informação, Diego Valhoes. Jogador que joga pelo lado esquerdo, né? Pela ponta lá do Talheiras de Córdoba. É um jogador aí que vai completar 25 anos agora em setembro. O jogador é um... Cara, é uma peça que o Grêmio está precisando e estava tentando demais. Porém, não foi feito ainda uma proposta oficial. Até porque na conversa que tiveram com o presidente do Talheiras de Córdoba, o próprio disse que o time não pretende negociar o jogador agora. Agora, se o Grêmio quiser ou qualquer outro público quiser, eles vão liberar o jogador apenas, apenas daqui quatro meses. Até ali, dezembro mais ou menos, né? Dezembro, janeiro. Até início de 2022. Por quê? Porque o jogador não... O jogador não, o time não precisa de dinheiro no momento. Então vai esperar ele cumprir o seu contrato para negociar o jogador. O time, o Talheiras de Córdoba, já tinha negociado o volante Federico Navarro com o Chicago Fire dos Estados Unidos. Então a diretoria já está selando também a venda do zagueiro Piero em campeão ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. Então, por esses motivos aí que o Talheiras de Córdoba não precisaria de um dinheiro agora. Não precisaria despachar do seu melhor atacante no momento. Então, por este motivo, teria que aguardar até o final da temporada aí para liberar o jogador. Sobre Hamilton Campas. Ontem surgiu a informação que foi recusada a proposta e que o Grêmio teria cobrido a proposta e até 5 milhões. Que era o que eles estavam pedindo, né? Mas não foi feito ainda. Ainda não foi feito. Romildo Bolzã confirmou ontem que não. Era fake news que estavam surgindo. Que a primeira, até a segunda proposta ali eles tinham recusado. E o Grêmio não tinha feito uma nova, né? Que seria a última cartada. Mas, muito provavelmente será feito. Porque o Romildo ontem bateu mais uma vez na tecla de que o preço de jogar uma segunda divisão seria muito mais caro. Então, o momento para investir, para sair deste mal, dessa má fase, é agora. O Grêmio tem que investir agora. O Romildo já entendeu que não tem mais como perder tempo. Não tem mais como perder tempo. Então, por este motivo, muito provável o Grêmio vai cobrir a oferta e deve pagar uns 5 ou 5 milhões e meio de dólares para trazer Hamilton Campas. Mas, até o momento, nenhum negócio concluído aí pelo jogador que deve ser o novo meia do Grêmio. Hamilton Campas, meia colombiano que joga no Desporto Estolima e que ele tem apenas 21 anos. É um jogador muito promissor. Beleza? Lateral esquerdo. O Romildo ontem confirmou que conversou com o Endel, mas os valores estão muito acima e não tem como o Grêmio trazer o jogador agora. Mas não descarta num futuro próximo dele chegar aqui no Grêmio. De repente, numa próxima temporada. Mas, no momento, não tem negócio. Beleza? Vamos ficar ligados aqui. Se inscreve no canal, deixa o teu like para vocês não perderem os próximos vídeos. Forte abraço. Tamo junto. Falou e fui! Tchau, 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 tchau